No ar, na terra, na tela da sua televisão, lacrando com glamour. Gente, você vê esse menino falar, eu pegar o celular e agora a gente tá com o site online e tal, e aí eu falo assim, gente do céu, eu fico muito feliz. E você lida com moda masculina, né? Você leva, gente, esse ano, acho que alguns corta-ventos, a gente emagrece, querida, eu não aguento, você tem que ter um corta-vento e quando ele chega, uma numeração M, vocês que lutem. E aí você lida com esse público, geralmente o homem, tem muita gente que fala que o homem não compra constantemente, que quando o homem vai na loja, ele compra de uma vez muito. Como que você percebe hoje o homem consumidor? Cara, eu acho que de alguns anos pra cá isso vem mudando muito, né? Essa mentalidade, assim, essa fama de que o homem não compra muito, enfim, isso é muito relativo, na verdade. Eu acho que, assim, o foco de qualquer empresa que queira se destacar é agregar valor dentro de algum lugar, né? Da sociedade, da cidade que ela está. E eu acho que a nossa missão, que é o que eu sempre tento focar, né? Estando à frente da Rockpoint, é vender não só produtos, mas vender experiência, né? Então eu acho que, mesmo que a Rockpoint tenha um produto que uma outra loja não tem, é diferente comprar na Rockpoint, é diferente entrar na Rockpoint, passar pela Rockpoint, trabalhar na Rockpoint. Então é algo que a gente sempre tenta manter e vem se mantendo durante 25 anos. O alto astral de tudo que tem lá é muito bacana, porque as peças são maravilhosas, é tudo muito bacana. Eu vou tocar em outro assunto também, porque é óbvio que eu não ia deixar de falar. Você ficou amante da vida saudável. Sim. É verdade. Quando foi que isso virou a chave pro Rodrigo? Olha, Lu, essa história é uma história bem legal na minha vida, que eu às vezes reflito em cima dela, porque tudo começou, na verdade, na minha primeira fase de obesidade, né? Eu tive duas fases que eu considero que foram, assim, bem extremas. E a primeira delas foi quando eu tinha os meus 13 anos, né? Que eu tava na escola, no ensino fundamental, e sofri algumas, assim, aquela história do bullying na escola e tal, que era um pouco chato. Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, o seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira com as principais notícias da nossa região. Porque aqui, a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar pra você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, pra ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. E a partir das 7h15 da noite. Aqui, na TV Alterosa. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Mas eu sempre fui muito bem relacionado na escola, em relação à comunicação com as pessoas. Sempre tive muitos amigos. Mas assim, não tem jeito. Acho que o primeiro choque foi esse. Foi aquele choque da infância. E a história foi bem engraçada. Porque uma menina que eu era apaixonado na escola, na minha sala. Eu era muito amigo dela e tudo mais. Ela chegou para mim e falou assim. Nossa, se você emagrecesse, você ia ser a pessoa mais bonita dessa escola. Aí é que mudou a minha vida, aquela frase. Você ficou ensuando. Não, no outro dia eu desci na academia do condomínio que a gente morava lá em Belo Horizonte. E comecei a levar muito a sério. Assim, a primeira fase eu levei por conta própria. Então, vamos lá. Hoje, se eu contar hoje, fazem 11 anos que eu mudei a chave da minha vida, de fato. Só que dos meus 13 anos, na verdade, até os meus 18 anos, eu me mantinha ali certinho e tudo mais. E aí, comecei a viver balada, bebida, enfim. E curti uma fasezinha, aquela fase necessária da minha vida, vamos dizer assim. Todo mundo tem essa fase. Mas, assim, coisa que eu também considero importante, porque eu aprendi muito com os riscos que eu cometi nessa fase e tal. Mas, e aí eu comecei a engordar de novo e cheguei na obesidade de novo. Então, assim, aí depois disso, com a cabeça que virou a minha chave, assim, enfim. Eu falei, não, essa não é a vida que eu quero. Esse não sou eu. Esse é o meu eu antigo. Eu preciso superar isso. E comecei a cuidar de mim. Eu comecei, na verdade, a, em vez de focar os meus gastos em coisas que me desagregam, eu comecei a focar os meus gastos em coisas que me dão retorno positivo, né? Então, eu foquei em investir na minha saúde física, na minha saúde mental. Então, assim, e isso não tem preço que pague. O retorno que isso dá é algo que quando a pessoa descobre, ela não consegue ficar sem mais. Você tem um personal fantástico. Não, com certeza. É o Iago, meu amigo. O Iago virou, acaba virando meu amigo. Ele é meu amigo. Exatamente. Ele é meu amigo. E, assim, a gente não consegue mais viver sem aquela rotina. Cara, eu não consigo. Eu acho que, assim, depois que você enxerga que a mudança é de dentro pra fora, aí isso torna um estilo de vida. Não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça. Todo dia é dia. Aquilo ali é prazeroso pra mim. Já não é mais algo assim, é obrigação. Não. No ar. Na terra. Na tela da sua televisão. Lacrando com glamour.